Inaugurado recentemente, o Hospital Veterinário de João Pessoa oferece serviços gratuitos para cães e gatos. Uma forma de melhorar a qualidade de vida dos animais e dar suporte especializado para os tutores. Só quem tem pet sabe o amor que os bichinhos trazem para a família. Mas quando ele adoece, vixe, é uma preocupação só. Fica todo mundo triste e doentinho com ele também. Ele se encontra um pouco enfermozinho, está com dor. As consultas de rotina evitam as doenças e estão entre os serviços oferecidos pelo Hospital Veterinário de João Pessoa, que acompanha cães e gatos. A avaliação periódica veio e tem sido utilizada para diagnóstico mais precoce. Então, quanto mais rápido o paciente é avaliado, os animais tendem a ser diagnosticados mais rápido, consequentemente o tratamento tem uma maior taxa de sucesso. O hospital funciona de 8 da manhã às 5 da tarde e, além dos serviços de clínica geral, também oferece consultas e tratamentos especializados, exames de diagnóstico por imagem, serviços de clínica médica e internação. O hospital se diferencia da clínica PET exatamente pela sua complexidade de exames, a sua complexidade de atendimentos oferecidos, além de contar com serviços de internação. Então, para se caracterizar como um hospital, temos também um repouso médico, temos uma equipe que atende permanentemente, mesmo durante a noite, finais de semana e feriado, para aqueles animais já internados, fazendo um exame de maior complexidade. Alguns procedimentos, como os procedimentos de cirurgias oncológicas, ortopédicas, cirurgias de partimoles, cirurgias oftalmicas. Então, dentre outros procedimentos, exames laboratoriais, exames clínicos, que são oferecidos, complementando os serviços que já eram realizados pela clínica do PET, somando-se a uma rede de atendimento de bem-estar animal, como os zoonoses, castra móvel, que realiza também procedimentos de castração de animal. Todos os serviços por aqui são oferecidos de maneira gratuita. Temos o aplicativo de uma pessoa na palma da mão, que as pessoas podem baixar nas suas lojas e fazer o agendamento prévio dos seus atendimentos. Qualquer procedimento cirúrgico de necessidade precisa também passar pela análise preliminar dos médicos veterinários ou comparecer a uma das nossas unidades, a clínica do PET atrás do Mercado Central e aqui o Hospital Veterinário na Avenida Santa Catarina, Bairro dos Estados. E aí comparece pessoalmente aqui, nós temos cerca de 20 atendimentos novos diários, mas estamos realizando mais de 30 atendimentos diários nessa fase inicial, que a gente pode e pretende ampliar e dobrar a nossa capacidade. Um alívio e tanto para a dona Leida, que pode tratar Sniff, que só traz amor para a família. Sniff já faz 15 anos que convivemos e todos o tem como irmão, sabe? Ele é muito querido em casa, muito amado, muito dócil, sabe? E assim, todos se preocupam com ele. Reforçando o que o Hospital Veterinário de João Pessoa fica no Bairro dos Estados, é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Boa notícia, o Brasil deixou a lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas. No ranking da Organização Mundial de Saúde e Unicef, o Brasil ocupava a sétima posição. Mas apesar do avanço, o índice de vacinação segue em ritmo mais lento desde a pandemia. O relatório da Organização Mundial de Saúde e da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que foi divulgado nesta segunda-feira, mostra que o Brasil deixou a lista dos 20 países onde há menos crianças vacinadas e, segundo o levantamento, a falta de imunização infantil para determinadas doenças, como difteria, tétano e coqueluche, caiu de 687 mil em 2021 para 103 mil em 2023 no território nacional. Houve queda na aplicação de nove vacinas infantis entre 2019 e 2021. Se a gente entender que vacina é a única forma real de prevenção sem que a pessoa adoeça, porque você está dando o antígeno para que o organismo aprenda a se defender, então a vacina é capaz de reduzir a morbid mortalidade das crianças de uma maneira mais fácil, de uma maneira em relação ao custo da doença, muito mais barata, muito mais efetiva. O médico destacou ainda que o Brasil é conhecido mundialmente por seus programas de vacinação bem-sucedidos e a melhora da situação em 2023, após um período de declínio, é um bom sinal. A oferta gratuita de vacina necessária para a criança em todas as faixas etárias, porque a gente está falando de criança e adolescente, não é uma prática mundial. Em muitos países do mundo, essas vacinas são todas pagas. Então, o Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre foi referência. Em função de determinados fatores, como a pandemia e como a divulgação errônea de que vacina é ruim, de que vacina faz mal, de que vacina causa doença, a gente teve uma queda muito expressiva. Então, é muito importante que a gente esteja voltando aos patamares anteriores, já que o problema não é o programa de vacina, a gente sempre recama de coisas do governo. Aqui não, aqui é um problema de aceitação da população. Então, é preciso que a gente tome nossa consciência de cidadã. Quando uma criança deixa de adoecer, ela deixa de passar a doença para outra criança. Então, a vacinação tem um efeito social extremamente importante. A pesquisa divulgada nesta segunda-feira apresentou avanços constantes em 14 dos 16 imunizantes pesquisados. Ao todo, o levantamento da Unicef e da OMS traz dados de 185 países. Último intervalo, na volta tem férias no parque. Programação da Bica promove oficinas e interação das crianças com a natureza. Voltamos já!